As semifinais do Dom já estão marcadas para os dias 12 e 26 de novembro, às 8 horas da noite, no Teatro Facisa. Convide a família e os amigos, organize sua torcida e prepare-se! A lista com as músicas que poderão ser cantadas está no site da TV Itararé, www.tvitararé.com.br. Mas se quiser, peça por e-mail, dom.tvitararé.com.br. Neste bloco do Dom, mais quatro candidatos. Custódio Silva, Bel Cristina, Júnior Salles e Nádia Santos. Eu nem sei pra onde vou, pode até não dar em nada, minha vida segue o sol no horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho, por não ter um grande amor. Eu aprendi a ser sozinho, e onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Pode ser que no caminho, num atalho ou num sorriso, aconteça uma paixão. E vou achar no toque do destino, no brilho de um olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sei, vou encontrar, no fundo dos meus sonhos, o meu grande amor. Sei que você gosta de brincar de amores. Mas ó, comigo não, comigo não, comigo não. Sei também que você eu não sei, mas nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que houve de ti, então irá pensar como eu sonhei em vão. Não, não vá ou vá, você é quem quer, quer saber, eu amo você. Sei que você gosta de brincar de amores. Mas ó, comigo não, comigo não, sei também que você eu não sei, mas nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que houve de ti, então irá pensar. Como eu sonhei em vão, não vá ou vá, você é quem quer, quer saber, eu amo, quer saber, eu amo, quer saber, eu amo, eu amo você. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago o uro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago o uro, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Minha razão de viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o teu espírito em mim Se moveu Como moveu A minha emoção E o teu amor invadiu E a alegria fluiu Em meu coração Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Você é a razão Do meu viver Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Você é a razão Do meu viver E no próximo bloco Mais dom Então sai daí!